E agora a gente vai trazer informação sobre uma operação da Polícia Civil que cumpriu na manhã de hoje vários mandados de busca e apreensão e prendeu três pessoas por suspeita de pirâmide financeira e lavagem de dinheiro. Deixa eu falar com a Danúbia de Souza, portanto. A Danúbia tem informações para me dizer onde aconteceram essas prisões e a gente está falando aí de lavagem de dinheiro, pirâmide. Conta para a gente melhor o que foi isso, Danúbia. É a famosa pirâmide financeira, Joelson. Essa operação foi deflagrada na manhã de hoje. Ela foi batizada de Pedra Angular. Daqui a pouquinho eu explico o porquê desse nome. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em oito cidades de Santa Catarina. Começando lá pelo Alto Vale do Itajaí, Tayó, Pouso Redondo, Rio do Sul e Tuporanga. Aqui no Vale do Itajaí, na cidade de Blumenau, Jaraguá do Sul. Foram para o litoral também em Itajaí e Balneário Camboriú. Foram 16 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão. 3 sócios da empresa Unitrading, suspeitos de pirâmide financeira e também lavagem de dinheiro. Eles tiveram as contas bloqueadas, inclusive 25 milhões de reais que estavam nas contas dessas 3 pessoas que, segundo informações da Polícia Civil, estariam envolvidas. E esse valor, segundo informações da Polícia, deve ser muito maior, até porque, pelo esquema, o dinheiro não passava pelas instituições bancárias. Então, isso é só o que eles tinham nas contas. Imagina o que passava aí por trás. Também, segundo informações da Polícia, essa operação foi coordenada pela Polícia Civil de Tayó para apurar crimes contra o sistema financeiro, contra a economia popular, a famosa pirâmide financeira. Como é que funcionava? É aquela velha história, Joelson. Há muito tempo isso acontece. Eles oferecem lucros exorbitantes, por exemplo, até 400% ao ano de lucro. E também as pessoas faziam investimentos de 500 até 1 milhão de reais. Como é que esse sistema funcionava? Os novos que iam entrando na pirâmide é que iam abastecendo os mais antigos. Mas aí já estava acabando o dinheiro. Inclusive, segundo informações da Polícia, esse grupo planejava fugir do país. Eles falavam para as pessoas que conseguiam esse lucro exorbitante investindo no mercado financeiro. Mas não. Era a famosa pirâmide que acontecia. A gente tentou contato com essa empresa, dos três sócios que foram presos. Não conseguimos contato para ter uma resposta deles. O fato, então, é que a polícia vai continuar investigando para descobrir se há mais pessoas envolvidas. E o porquê do nome Pedra Angular, que é a fonte de sustentação das pirâmides. Tirando essa pedra, cai o esquema. E foi o que aconteceu na manhã de hoje. Para finalizar, Joelson, é importante a gente salientar que dinheiro fácil não cai do céu. Imagina, prometendo em mundos e fundos, não é assim que funciona. Quando alguém faz uma proposta assim, com certeza desconfia. Algo errado tem aí nessa proposta. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral.